Olá pessoal, já quero começar esse vídeo pedindo desculpas pelo meu sumiço, mas aconteceram uns probleminhas aí, mas a gente tá aqui firme e forte, né, vamos continuar a dar seguimento ao canal. E hoje eu resolvi mostrar pra vocês o que eu faço pra, uma das coisas que eu faço pra hidratar o meu cabelo e consequentemente deixar ele assim, baixinho, né, sem volume, bem hidratado, brilhoso e é uma dica super simples e não vai por favor. Esse produto que eu não pico sem, é um ativador tétrico, né, uma das composições dele é a carbocisteína, né, e ele não contém formol. E essa carbocisteína, além de deixar esse efeito muito bom no cabelo, né, ela hidrata, não deixa aquele queimado nas pontas que vai ficando com o tempo, com o uso da progressiva, né, então deixa ele bem bonito e hidratado mesmo. E é super simples, fácil de fazer. Eu vou ensinar pra vocês. Vamos nessa? Volta, volta, volta o que eu esqueci de dizer. É super simples, você pode fazer você mesmo em casa, né, você vai precisar do produto desse pentezinho fino, um pente fino, secador, chapinha, piranhas, né, pra atender o cabelo. E você pode fazer, como eu disse, em casa mesmo, né, não precisa usar luvas, porque ele não tem aquele cheiro forte, né, que tem, óbvio, produtos que contém formol. E eu mesma faço com o meu cabelo, faço com o cabelo da minha mãe, a gente nunca teve problema nenhum, nem na pele, né, nem com a inalação do produto. Agora sim, vamos, né? Esse é o meu cabelo natural. Olha pra vocês verem, ele é bem volumoso. E eu tenho o redimolinho aqui. Então, ajuda muito a abaixar o redimolinho. E, assim, esses fiozinhos que ficam todos, né, eles abaixam bastante. Vou mostrar pra vocês aí da frente. Agora eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. Depois eu mostro pra vocês como fica. Vamos lá? Vamos dividir o cabelo ao meio. E separar com mechinhas. Vai vir jogando. Eu gosto de jogar bem dentro a raiz, aqui embaixo, porque meu cabelo insiste em não ser ruim aqui embaixo. Então, eu gosto de jogar bastante aqui, gente, a raiz. Lembrando que, como a gente vai passar duas vezes, não precisa deixar muito molhado. E você vem até o fim do cabelo. Depois passa o pente fino. E vai fazer isso em todo o cabelo. Bom, como vocês poderam ver. Eu passei bastante aqui onde eu tenho o redimolinho, onde eu acho que meu cabelo dá um pouquinho mais de trabalho, né? No redimolinho. Aqui, assim, onde pega o óculos. Então, fica muito marcado. Ele vai crescendo e aquela marca não sai. Vai só acrescentando outras marcas. E agora, no final, as pontas sempre ficam um pouquinho mais secas. Então, a gente junta tudo e passa um pouquinho mais nas pontas. Agora, é só esperar 20 minutinhos e fazer o mesmo processo. E aí? Vamos lá? Agora, passados os 20 minutos, iremos repetir todo o processo. Só que dessa vez, sim, como já tá úmido, ele vai ficar bem molhadinho. Vou repetir a mesma coisa. Passar bastante aqui na franja, que é onde eu tenho o redimolinho. Gente, não pode esquecer que esse pentezinho fino é fundamental no enreleamento. Ele ajuda muito, ele é fundamental, como eu já disse. E agora, ele tá totalmente molhado. E aí, vamos esperar mais 20 minutinhos. Já, já eu volto. Bom, agora o próximo passo é o secador. A gente vai secar todo o cabelo. Pode ser... não precisa ser com escova, pode ser batendo mesmo. Como... não tem segredo nenhum de secar o cabelo, eu vou secar o meu e já, já eu volto. Agora, depois de seco, vocês podem ver que ele fica meio em palha, assim. É... sem brilho. Mas é normal. E agora, a gente vai finalizar com uma chapinha. A gente vai dividir o cabelo. E assim, a chapinha tem que ser bem passada. De acordo com o que vocês forem passando a chapinha, vocês vão ver que o cabelo vai brilhar. Ou seja, ele tá fosco, tá duro. Por quê? Porque ele tá com as cutículas abertas. Quando você finaliza com a chapinha, ele vai... a chapinha vai fechar todas as cutículas do cabelo. E assim, ele vai mostrar que tá hidratado e brilhando. Bom, você vai passar chapinha em todo o cabelo. Eu vou terminar de passar no meu e volto pra mostrar pra vocês. E fica assim. Essa coisa esticada, pesada, dura, cheia de produto. Eu costumo deixar o máximo que eu posso no cabelo, em dois, três dias. Mas, como eu quero estar postando esse vídeo pra vocês o mais rápido possível, eu vou deixar só até amanhã. Vou enxaguar e vou mostrar o resultado final pra vocês. Então, até amanhã. Oi, pessoal. Olha só como ficou. Totalmente macio, tá brilhando bastante. Vou virar atrás pra vocês verem como ficou. Como meu cabelo é muito fino, então ele tirou todas aquelas ondulações. Todas não, né? Tirou bastante das ondulações. E agora eu vou dar uma umedecida nele e vou bater o secador só mesmo, vou dividir assim no meio, passar o secador só puxando assim com a escova. Vou mostrar pra vocês como que vai ficar depois. Por quê? Porque o calor do secador vai ativar mais ainda o produto que a gente passou no cabelo. E aí, deixando o cabelo ficar mais liso. Ele vai dar aquele aspecto de salão. Vou fazer agora e já eu volto pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, vai ficar assim. Vou mostrar pra vocês. Super macio, hidratado, tá muito, muito gostoso de pegar. Lembrando que ele não vai formol, né? Só a carbocisteína mesmo. E ela deixa esse efeito bonito, assim, no cabelo totalmente hidratado, brilhando. E é isso, né? Esse produto vocês vão encontrar só com revendedoras mesmo. Mas é super fácil de encontrar e é um produto que pra mim não pode faltar em casa. E aí, gostaram? Espero que sim. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele joinha pra ajudar a gente. Beijo e até o próximo vídeo.